E a batedouro clandestino de gado é desativado no município de Propriá. Mira Marques, ao vivo, como é que essas irregularidades foram identificadas, Mira? Então, Mariana, tudo foi possível devido a um trabalho integrado da polícia com a Indagro. E tudo foi possível depois dessas investigações, depois de levantar muitas informações com populares da cidade de Propriá e também de Telha, o município próximo, porque esse abatedouro clandestino funcionava justamente ali naquela região. E de acordo com a polícia, nós recebemos imagens muito fortes, muito chocantes que a gente acompanha agora de diversas vacas mortas, abatidas ali sem condição alguma de higiene, questões sanitárias também, as exigências por lei não estavam sendo seguidas de forma alguma. E o responsável pelo local foi preso em flagrante e, inclusive, admitiu que o local já estava funcionando ali há cerca de um ano nesse estado e que ele iria comercializar toda essa carne bovina no mercado municipal de Propriá. Imagina o risco que ele estaria colocando as pessoas que estariam consumindo essa carne que estava completamente própria para o consumo humano. Quem traz mais detalhes sobre essa operação e sobre a desativação desse abatedouro é a delegada Aliette Melo. No momento da abordagem, foram encontradas três vacas já abatidas, estendidas no chão de cimento, sem qualquer condição de higiene. O responsável foi preso em flagrante e, na ocasião, ele confirmou que já praticava o abate clandestino naquele mesmo local há cerca de um ano, uma vez por semana. E toda a carne abastecia o mercado de Propriá. Deve-se ressaltar que no estado de Sergipe apenas quatro frigoríficos são oficialmente autorizados a realizar o abate de bovinos. E qualquer abate realizado fora desses estabelecimentos acontece de forma irregular e os responsáveis podem responder criminalmente pela atividade clandestina, cabendo, inclusive, prisão em flagrante. Além disso, é importante destacar que o abate clandestino é, por muitas vezes, o destino de animais furtados e roubados. E, portanto, essa prática termina por contribuir para a cadeia criminosa de furto e roubo de sermoventes. Por isso, solicitamos que a população, tendo qualquer informação sobre esse tipo de crime, ajude a polícia nesse sentido e entre em contato com o disco de denúncia da Polícia Civil através do número 181. Então, Mariana, como a própria delegada falou, são várias questões envolvidas nesse caso, porque é um problema de saúde pública, mas também, muitas das vezes, esse gado que ali é abatido de forma clandestina foi furtado anteriormente. Então, também tem uma questão criminal aí anterior a esses abates. E, também, claro, um desrespeito com a vida dos animais e com a vida dos seres humanos que, porventura, poderiam estar consumindo essa carne que estava lá sendo armazenada e abatida em más condições de higiene e sanitárias também, né, Mariana? É verdade, Mira. Te agradeço pelas informações.